Graças a todos, nas curiosidades de hoje vamos falar sobre as pragas do Egito, sobre fatos daquela época, sobre como foi, sobre o que aconteceu, então fiquem ligados nessa e nas próximas curiosidades. Moisés havia pedido ao faraó que libertasse os israelitas da escravidão, fazia 400 anos que o povo eleito de Deus se encontrava sob o julgo dos egípcios, mas o coração do faraó do Egito estava endurecido e por isso ele recusou o pedido de Moisés. A fé do povo de Abraão estava enfraquecida, mas Deus estava ao lado de Moisés e de seu irmão Arão, e este seria um instrumento de Deus para se fazer cumprir a promessa que Deus fez a Abraão e seus descendentes. Deus ordenou que Moisés fosse ao encontro do faraó, que navegava no Nilo em uma bela embarcação e que pedisse novamente a liberdade do povo hebreu. Após mais uma recusa do faraó, Moisés golpeou o rio com seu cajado. As águas do Nilo ficaram vermelhas como sangue, os peixes começaram a morrer e o odor fétido tomou conta de suas margens e essas águas ficaram impróprias para o consumo. A impressionante cena realizada por Moisés não foi o suficiente para mudar a vontade do faraó, tendo em vista que seus magos e sacerdotes lhe mostraram que também eram capazes de realizar tal proeza. O povo do Egito teve que cavar poços para saciar sua sede, e esta foi a primeira praga do Egito. O faraó continuou irredutível. Então, por meio de Moisés e seu irmão, Deus fez com que um número incontável de sapos emergissem do Nilo e invadissem as cidades. Os lares dos egípcios foram tomados pelos anfíbios, nem os palácios estavam a salvo, e sapos invadiram até mesmo o leito do faraó. E por isso, o faraó disse a Moisés que libertaria seu povo se ele retirasse tal praga que assolava o Egito. Assim, Moisés fez com que todos os sapos perecessem. Os corpos dos sapos se empilhavam nas ruas e a podredão se espalhava no ar. Quando o pior já havia passado, o faraó decidiu não mais libertar o povo eleito de Deus. E por isso, o Senhor ordenou que Arão, irmão de Moisés, golpeasse a terra. O pó da terra que se levantou se transformou em inúmeros piolhos que infestariam o Egito. Os homens e os animais do Egito sofreram com a infestação de piolhos. Os magos da corte do faraó tentaram reproduzir tal feito, mas não obtiveram sucesso, e concluíram que isso só poderia ser obra de Deus. Mas o faraó se recusava a ouvir até mesmo seus assessores, e por isso, o Egito sofreu mais uma praga. Nuvens de moscas tomaram conta do reino do faraó. Mas os lugares onde viviam os hebreus foram poupados por Deus dos incômodos incessantes causados pelas moscas. A teimosia do soberano fez com que Deus provocasse uma praga que causaria a morte do gado egípcio. Bois, cavalos, jumentos e carneiros morriam aos milhares. Mas nem isso foi capaz de amolecer o coração do faraó. O povo do Egito e seus animais passaram a sofrer com sarnas, e seus corpos foram tomados por bolhas. Mesmo assim, o faraó ainda se recusava a libertar o povo de Moisés, o representante de Deus na terra. Disse que dos céus cairiam castigo sobre o Egito como nunca antes visto. Uma poderosa chuva de granizo e relâmpagos aterrorizou o Egito, e muitos daqueles que não se abrigaram pereceram. A praga dos gafanhotos foi a oitafa a assolar o Egito. Nuvens de gafanhotos devoravam tudo que estava em seu caminho. O faraó percebia que sua teimosia estava destruindo seu reino, mas seu orgulho o proibia de mudar de posição. O Egito então passou a ser tomado por uma névoa negra, e a escuridão tomou conta do reino do faraó. Por três dias, eles viveram na escuridão. Esta foi a penúltima praga a assolar os algozes do povo de Israel. Mas a pior de todas as pragas ainda estava por vir. Deus diz a Moisés que irá impor ao Egito seu último castigo. À meia-noite, ele passará pelo Egito e levará consigo a vida de todos os primogênitos do Egito. Nem mesmo os filhos mais velhos da alta nobreza egípcia seriam poupados. Deus diz que os prantos dos pais ecoariam por todo o Egito. Mas o povo escolhido de Deus escapará ileso de tal morticínio. Deus orientou o povo de Israel a sacrificar cordeiros e cabritos em honra a Deus. Com o sangue dos animais sacrificados, eles deveriam marcar a entrada de suas casas. Os hebreus depois deveriam assar e comer a carne do sacrifício. E assim, celebrariam a Páscoa do Senhor. À meia-noite, Deus enviou o anjo da morte ao Egito, que visitou todas as casas, ceifando a vida de todos os primogênitos. Poupando apenas as casas daqueles que haviam deixado a marca do sacrifício. Entre todos os que pereceram, estava o filho e herdeiro do faraó. A vontade inflexível do faraó havia sido quebrada. E ele finalmente cedeu aos pedidos de Moisés, ordenando que ele e seu povo partissem do Egito. Moisés havia conseguido impor a vontade do Criador. E agora, conduzia a nação de Israel até a terra prometida. 10 pragas Segundo a Bíblia, as 10 pragas que ocorreram no Egito foram manifestações do poder divino sobre a natureza. Elas já levantaram inúmeros debates na comunidade científica. E vários especialistas, como oceanógrafos, epidemiologistas, climatologistas e vulcanólogos, formularam evidências que provam e tentam explicar esses 10 acontecimentos. Uma das teorias mais conhecidas é do especialista em desastres naturais John. Ele interligou e justificou cada uma das pragas. Por isso, vale a pena buscar e conhecer a teoria desse cara. De qualquer forma, isso mostra que mais um evento bíblico, ou melhor, todos esses 10 eventos possuem explicações, que comprovam que realmente aconteceram. Não! Tchau, tchau.